Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Sabedoria das Idades. Por Jorge Mário, Papa Francisco. Lançamento Mundial, 23 de outubro de 2018. Um dia, enquanto rezava, Papa Francisco foi inspirado a esclarecer o papel vital dos avós e de outros idosos e a sabedoria transformadora que eles têm a compartilhar. Sabedoria das Idades é o resultado dessa inspiração. Idosos de mais de 30 países compartilham sua sabedoria adquirida ao longo de anos de experiência. Todas as histórias são testemunhos do poder da fé, da perseverança, da resiliência humana e do amor. O livro se organiza em torno a cinco eixos temáticos, sobre os quais os idosos tecem seus comentários baseados em suas próprias experiências de vida, trabalho, luta, amor, morte e esperança são os temas abordados. O próprio Papa Francisco se inclui na classe de idoso a transmitir sabedoria. Além de ter solicitado pessoalmente tal livro como o desdobramento do projeto querido Papa Francisco, livro no qual perguntas de crianças do mundo todo são respondidas pelo pontífice que pudesse dar voz e vez ao idosos, indicou os temas a serem abordados e apresentou seu pensamento sobre cada um deles, A edição brasileira conta, ainda, com uma sessão especialmente denominada Caderno Brasil em que apresenta todos os relatos dos brasileiros entrevistados. Ainda assim, duas brasileiras foram selecionadas pela equipe do Projeto Mundial, tendo sido relato de uma delas comentado pelo próprio Papa. Deixe seu like, ative o sininho e boa leitura. Até a próxima!